Dominou, cortou, perna direita pro meio, passa! Vem contra-ataque do Joaçaba, o carrinho não achou nada, dominou, chute, cruzado, pegou o goleiro! Aí ele caminha com a bola, ameaça bater pro gol, Caminho tirou da quadra de defesa, o chute, pegou o goleiro, repute pra fora! Catinho, já cobrada, Joinville, Dieguinho, girou o corpo, fez o passe, a bola voltou, sobrou no meio, Dieguinho, trave! Leve! Pode ser a finalização pro gol, travado, voltou no rebote, bate de novo! Vem do vindo do bolo aqui, a equipe do Joinville saindo de trás, chute pro gol, bigode! Empurra a bola na ala esquerda, que linda jogada, tota por cima, que jogada de efeito! Dominou, rolou pra trás, espalma o goleiro! Olha o contra-ataque, dominou, Joinville abriu, o lado de direita, cruzamento! Gol! É do Joinville! No contra-ataque do Pepita! Então, Cegatinho, falava do lá, vai lá você, ó! Olha a chance, Joinville! Bigode! Torcida do Joinville, tá com o Xuxa, Xuxa na cobrança! Gol! É do Joinville! Faz o segundo gol! E o Cegat, ele, Sandrinho, falseta! Olha a chance, Joinville vem chegando, Xuxa! Fora! Perna direita abriu o passe, vem perna esquerda, jogadinha! Ensaiada, bola de fundo, voltou atrás, o chute, fora! Vai pra cobrança, perna direita na bola, correu, autorizado, rolou pra trás, vem chute! Pegou o goleiro! Boa bola por dentro! Pegou o goleiro, voltou o rebote, chute! Espão! Madene! Vem na pressão, Joaçaba rouba! Dois contra um, dominou, bateu! Pra fora! O terceiro gol nos pés do capitão Xuxa! Não é replay! Xuxa contra o goleiro, bateu! Espão! O goleiro, vem o chute pra fora! Vai mandar um grande abraço e os parabéns pras equipes, as categorias... Olha o Xuxa lá, ó! Olha a chance no gol, bateu! Xuxa! Gol! É do homem do jogo! Xuxa! Decreta a vitória do Joinville no jogo! Faz o primeiro! Faz o... Dá o passe pro primeiro! Faz o segundo! Faz o terceiro! É o craque do jogo, Sandrinho!